Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente interagir aqui no nosso programa, aqui no nosso canal, aqui nesse encontro que eu acho fantástico é falar com você todos os dias aqui no canal JNTV. Beijo pra todos os estados do Brasil e abraços, né, pros meus amigos e amigas, uma feliz Páscoa, é o que eu desejo a todos os nossos seguidores e seguidoras aqui do canal JNTV. Vamos falar do Cristiano Neves, Cristiano Neves que está aí, né, colocando os arranjos do estúdio, produzindo CD, esse CD que é de músicas inéditas e que vai surpreender todos nós. Ele fala com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita vontade, né, na sua produção desse novo CD, o Cristiano Neves gravou um vídeo pras suas redes sociais, claro que nós vamos também ouvi-los aqui, é, claro que nós vamos também ouvir aqui o Cristiano Neves falando desse projeto, como é que está o projeto, o andamento desse projeto do novo CD que tem um título que é de uma música que ele não quis falar, mas ele fala agora pra gente aqui no nosso canal no JNTV. Fala, guerreiro! Gente, gostaram do nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu joinha, vamos sempre interagir com você, porque eu estou sempre aqui falando dos nossos cantores, dos nossos artistas, claro que o foco principal é o cantor Cristiano Neves e eu gostei muito, né, ele aparece mais rosadinho, né, mais corado, digamos assim, com mais saúde plena, né? E esse CD realmente vai prometer muito, né? Vai ser um dos melhores CDs aí do cantor Cristiano Neves. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, né, que nós vamos estar sempre interagindo com você, mandando aquele coraçãozinho do José Nudo pra você, respondendo o seu comentário, tá bom? Grande abraço, feliz Páscoa a todos e a todas e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.